Eu desafio todos os brasileiros a explicar a uma pessoa que fala espanhol aqui na Colômbia o que é, como você fala ruicioso em português. Porque em português eu ainda não encontrei uma palavra que significa exatamente ruicioso, que se aplica para um montão de coisas, tipo, ah, você é muito ruicioso, de fazer exercício corretamente, ah, você é muito ruicioso, ah, que estuda bem, ah, você é muito ruicioso, que não trai a sua namorada, é muito quieto, não está ali em festa, essas coisas. Então qual é a palavra que a gente fala no Brasil, que nós falamos no Brasil, que eu não consegui uma palavra exata que seja a mesma coisa de ruicioso? Estás muito desjuiciado, é muito ruicioso, deixa aí o desafio.